Salve amigos, estou de volta com a música 165 A música de hoje é Only The Lonely Mais uma do Roy Orbison nessa temporada Vamos lá A música de hoje é Only The Lonely Only The Lonely Only The Lonely Know the way I feel tonight Only The Lonely Know this feeling just ain't right There goes my baby There goes my heart They're gone forever So far apart Only The Lonely Only The Lonely Know why I cry Only The Lonely 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 Knows The Lonely Know the heartaches I've been through Only The Lonely Only The Lonely Only The Lonely Know I cry Only The Lonely 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 Only The L Loop Amém. O que vocês estão fazendo aí? Já acabou. Bate em bala. De Ferris Bueller. Valeu galera. Amém.